Olá pessoal, tudo jóia? Nós aqui na Figueira da Foz, Portugal, lugar onde a gente mora, lugar que a gente gosta muito aqui, mostrando pra vocês e vindo da praia, aqui é o Xibre, tá aí o Xibre aqui, meu motorista aqui como sempre, então vou mostrar um pouquinho aqui da praia pra vocês, a praia portuguesa, aqui é onde tem mais movimento, vou só virar a câmera, ficar só uma, pra poder mostrar melhor aí pra vocês, tudo aqui da nossa cidade. Pronto, vou mostrando aqui pra vocês o que tem, aqui é a praia de Buarcos, onde tem aqui uns parques, muito movimento, agora são 5h40 da tarde, pessoal, tudo vem, esse horário pra praia, vão, retornam, daqui a pouquinho eu paro ali pra poder mostrar pra vocês mais um pouco, isso aqui é a avenida, avenida do Brasil, por acaso é o nome dessa avenida, é aqui que tem as atrações, desfiles, antigamente tinha tri elétrico aqui, e era tudo aqui nessa avenida, aquele carnaval que eu filmei pra vocês também foi aqui, o carnaval original que é em fevereiro também, eles fecham a avenida, é aqui também, ali na frente vou mostrar pra vocês um hotel que tem, vou até parar ali se achar alguma vaga, o difícil é estacionamento, temos um areal aqui muito extenso, então eu vou mostrar ali, este hotel que está se aproximando, ele é novo, deve ter uns 5 anos, por aí, ele é conhecido aqui como Titanic, pelo formato que ele tem, pessoal, passando aqui na passadeira, tem que respeitar, aqui é região de muitos bares, é mais movimentado mesmo no verão, inverno, o pessoal já foge um pouco mais daqui, então esse que é o hotel Titanic, aí vai observando aí, as vagas, é bonitão, não sei quanto que é a diária, dizem que é caro, mas como eu não preciso, né, já tem meu apêzinho modesto, ele tem um formato aqui, eu vou parar ali pra filmar, pronto, este é o hotel, ele tem um formato, que as pessoas dizem que é do Titanic, né, pelo menos quando começaram a fazer, as pessoas falavam isso e ficou, agora ficou esse nome, eu vou atravessar aqui na faixa, deixa eu entrar aqui, que aí o pessoal já para, eu vou mostrar um pouco da praia aqui, ó, desse lado, aqui é o oásis, deixa eu filmar aqui, ó, olha que bonito essa região, tá vendo aqui, ó, o calçadão, aí fizeram umas coisas novas aqui, que são essas passadeiras para poder andar de bicicleta, fazer as caminhadas, e aqui é conhecido como oásis, tem ali um barzinho, tá funcionando agora, a noite também, temos essas árvores aqui, que eu gosto muito, parece um abacaxi, né gente, aqui dá para ver melhor, formato aqui do, do hotel, esse aqui é um dos pontos de referência, quem quiser marcar um pouco aí com as pessoas, vou agora mostrar ali o outro lado, pode reparar que é bem extenso o areal, esse aqui tem que ir de camelo, para a água, para não cansar, vou lá, então agora, o Steve parou ali, mal, parou mesmo na rotunda, só para poder fazer essa filmagem, então daqui a pouquinho eu mostro ali mais, um pouco da minha cidade, ó, olha aqui, ó, o nome da minha cidade, isso aqui é uma lixeira, só que é para cachorro também, ó, você pega aqui, ó, a sacola, e joga fora a caquinha do seu animal, para poder a gente não ficar pisando em cima das fezes do animal, o pessoal tem essas coisas aqui, bacana, né? Então, vamos lá, atravessar de novo, já me pararam aqui para mim, então, vamos seguir, o Steve está parado ali, até já! Continuando aqui, a avenida, já mudou o nome, já é a avenida 25 de abril, aqui são muitos apartamentos, mesmo de moradia, e tem alguns hotéis aí pelo meio, tem o Mercury na frente, para quando tem eventos, os artistas ficam ali, tem ali, ó, o Hotel Mercury, esse, amarelo, e aqui, ó, é chamado piscina mar, é uma piscina, que tem aí em cima, mas, é com água salgada, dá para ver muito bem, bom quando a gente filma do caminhão, mas, não temos, e aqui, cadê o relógio? Deixa eu achar aqui, ó, esse é o famoso relógio, praia do relógio, aqui as bandeiras, que é verde e amarelo, é Figueira da Foz, é a bandeira daqui, e ali, a bandeira de Portugal, esse aqui é um ponto de referência, também, para todo mundo, onde você está? Ah, estou aqui no relógio, estou em frente ao relógio, então, esse aqui é o ponto mesmo, de direção, muitos barzinhos, marisqueiras, povo aqui só curtindo, e a praia, onde aconteceu o sunset, que nós viemos em julho, que é muito bom, o areal é muito extenso, então, dá pra curtir bastante ali, tem aqui, ó, está tendo, no momento, a exposição, de dinossauros, então, sempre tem algumas coisinhas aqui, Feira do Livro, vamos passar ali pelo farol, aqui é o farol, aqui, ó, a exposição aqui, dos dinossauros, e, aqui é um parque de estacionamentos, ali, é o farol da Figueira da Foz, e aqui, para muitas caravanas, o pessoal vem pra cá, de férias, e fica aí, ó, tem até um barzinho novo aqui, então, aqui tem muita praia, já filmo mais à frente ali, para vocês, ó, o porto da Figueira da Foz, tem uma marina aqui, clube náutico, tem até aqui, escolas de remo, olha lá, que bonito, Figueira da Foz, gente, não é à toa, que a gente está aqui, há 17 anos, é um local, muito bom de se morar, tranquilo, só tem essa movimentação mesmo, é na parte do verão, só três mesezinhos, depois de resto, é o ano inteiro, tranquilo, tranquilo, o Chip está tentando achar uma vaga, uma vaga aqui, ó, vamos parar aqui, pronto, ó, estamos aqui na marina, subi, olha que imagem linda, faz de conta que é drone, gente, estou de drone, ó, filmando aí, ó, para vocês, ó, por isso que eu gosto desse lugar, e aqui, fala aí, Chip, qual é o seu sonho? Meu sonho é botar um barco aí dentro, comprar um barquinho, comprar um barco pequeno, não muito grande, colocar um corado aí, um dia, né, não falta muito não, não falta muito não, não, só comprar, é, só isso, mais nada, tão fácil, é, o mais fácil é comprar, tem um barzinho, e ali, rosa, se você consigo aproximar, tá ali, ali é um mercado, mercado ali de peixes, frutas, verduras, bom gente, esse é só um pouquinho aqui da minha cidade, aqui da Figueira da Foz, Portugal, vou para casa agora, que a gente estava na praia, vou agora tomar um banho, lógico, tem muito mais coisas aí para mostrar para vocês, aqui da cidade, vou mostrando aí aos poucos, de pouquinho a pouquinho, tá jóia gente, espero que tenha gostado aqui do local, é um lugar muito bonito, pelo menos na minha opinião é, muito bonito, então gente, espero que tenha gostado, se gostou, não esqueça de acelerar a mão no like aí, gente, comenta aí se vocês gostaram, e depois eu filmo mais um pouquinho aqui da cidade, se der tempo, tá bom gente, beijos aí para vocês, tchau, tchau, tchau,